Olá galerinha, tudo bem com vocês? Hoje é dia 5 do 12 de 2020. Estou aqui na passarela Pascual Gianetti. Pascual Gianetti Neto. Não, é Pascual Gianetti. Hoje é dia 5 do 12 de 2020. Ali é para quem está vindo a Marquinal Tietê, Itaquera, para quem está vindo ao viado do Chaco de Peça. E aqui é para quem vai para o Atacadão, Santo André, São Mateus. Curta, comenta, compartilha, deixa aquele like maroto. Ative o sininho para receber as notificações. Que é, Piva Filmmaker, no Youtube. E siga também no meu, Facebook, Pinterest, Twitter, Instagram, que é blog do Piva Cantizani. E meu WhatsApp para amizade é o 159988735. Olha lá, aqui é porque aí vai sentido Atacadão, Santo André, São Mateus. E aqui é quem vem do viaduto do Ajaco Pêssego. Está vendo, ó? Estou aqui na passarela Pascual Gianetti. Também estou aproveitando para testar a minha Canon. Imagem. Estabilizer. E... Powershot SD800 e SDigital LP da Canon. Então, é só para fazer um teste também, para ver se estabiliza mesmo a imagem. Ela é... Não está a memória, 640p. Ó. Está vendo aqui? É para quem vem de São Mateus, Santo André, Atacadão, Carrefour. E vai ou para o Seri Taquera, de ali, ou vai para o Marginal Tietê, São Miguel. Vai para um desses lados, entendeu, pessoal? Queria pedir um favor, curta, comenta, compartilha, deixa aquele like maroto. E ativa o sininho para receber as notificações, que é Piva Filmmaker no YouTube. E também siga no meu Facebook, Pinterest, Twitter e Instagram, que é Brog do Piva Cantizani.